Música Portal Católico aqui nos bastidores do Troféu 2012 E ao meu lado esta lindíssima Alessandra Salles, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo em paz Um abraço aí pro pessoal do Portal Católico Deus abençoe vocês Amém Alessandra, você foi indicada por um monte de categorias Explica pra gente uma delas, vai Pode explicar todas as categorias que você foi indicada É bom, eu fui indicada como artista da revelação Que eu acho que é o que tem mais a ver Porque é meu primeiro CD É o primeiro trabalho, que é o CD Vazos de Barro E aí por esse CD eu fui indicada como melhor intérprete feminina Melhor cantora, artista da revelação eu já falei Melhor música litúrgica, que é uma música chamada Grande Graça Que tem no nosso CD, que é até do Jorge Mongó Que é uma música de comunhão Melhor álbum pop do ano E melhor design gráfico Na verdade os indicados foram a Quartel Design Mas pelo projeto gráfico do CD Vazos de Barro Bacana hein, bastante coisa Então pra quem ainda não conhece, Alessandra Salles Explica um pouquinho do seu trabalho, do seu CD que foi lançado Isso, eu sou de Belo Horizonte Então eu faço parte da Missão Mundo Novo Que é a missão que o fundador é o Eros Biondini Então a gente tá junto na mesma missão, na mesma comunidade E esses dons, que na verdade eu já cantava na igreja Já em outras comunidades há mais de 10 anos E lá no Mundo Novo isso foi aflorar de uma forma especial E com todo o incentivo dele também Da nossa comunidade, aquela força dos de casa mesmo Que a gente veio do céu mesmo Esse propósito de gravar o CD Vazos de Barro Que tem esse nome assim, inspirado na passagem de Coríntios Que diz que nós trazemos o tesouro nesses vasos de barro Que somos nós, né E então assim, esse é o primeiro CD Mais de trabalho de ministerial Já temos mais de 12 anos basicamente Então sou de Belo Horizonte Se você quiser conhecer mais Tem o site alessandrasalles.com.br Lá tem 5 músicas completas do CD Tem todas as redes sociais pra quem quiser falar comigo Fazer contato E vai ser uma alegria muito grande Que bacana, muito obrigada Parabéns por todas as indicações Você fique ligado aqui no Portal Católico Nos bastidores do Troféu Louvemos 2012